amém a anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor em 1953 eu estava em um encontro ao sul do texas na verdade em houston no texas oito semanas em uma igreja bem uma semana eu separei para um tempo especial de oração eu disse não teremos nenhuma música vamos simplesmente orar sem ensino eu estava numa numa direção que eu queria seguir para aquele momento vamos orar e se você não for não for orar pelo menos uma hora não venha eu achava que iria diminuir a multidão a multidão aumentou a multidão aumentou eles vieram orar amém oraríamos na segunda na terça eram cultos apenas à noite então segunda terça e agora estávamos na quinta-feira eu ajoelhado na plataforma numa cadeira como aquela ajoelhado orando eu já havia orado por algum tempo no espírito eu combinei vamos ensinar sobre oração algumas vezes depois vamos voltar a fé então eu estava orando no espírito eu vi jesus em pé ali entenda jesus tem um corpo espiritual ressurreto carne e osso mas um corpo espiritual eu estava vendo no reino dos espíritos entende eu vi jesus ali em pé atrás da cadeira talvez alguns metros e então eu vi um anjo em pé só um pouco atrás dele e um tanto afastado jesus tinha digamos um metro e oitenta mas aquele anjo sabe a cabeça dele quase batia no teto ele tinha coisa de três metros de altura sei lá três metros e meio ele era certamente bem mais alto do que jesus um anjo grande quero dizer alto e jesus começou a falar comigo eu vinha orando por três coisas diferentes uma das três coisas era eu tinha acabado de saber algo sobre a minha irmã ela havia acabado de descobrir que tinha câncer então eu estava orando sobre aquilo jesus diz para mim entre o que eu vou fazer e o que os médicos vão fazer eu vou dar a ela mais cinco anos ela viveu exatamente mais cinco anos e foi para casa estar com o senhor amém graças a deus pelo que os médicos podem fazer e pelo que jesus faz às vezes eles trabalham juntos sabe amém aleluia e então ele falou comigo sobre outra área do ministério sobre a qual eu estava orando então ele parou de falar eu olhei para o anjo e quando eu olhei para ele ele abriu a boca como se fosse dizer algo e eu olhei de volta para jesus e quando olhei de volta para jesus o anjo não disse nada então agora estão lá ambos em pé de boca fechada e eu disse a jesus quem é o rapaz aí ele disse este é o seu anjo e eu disse o meu anjo sim o seu anjo ah eu tenho um anjo sim ele disse você não leu na minha palavra que quando trouxeram criancinhas para mim para eu impor as mãos sobre elas e abençoá-las em uma ocasião um dos evangelhos diz jesus fez uma declaração sobre as crianças dizendo que os anjos delas veem incessantemente a face do meu pai ele me disse você não perde o seu anjo porque você cresce não há nada na bíblia que diga algo assim ah não a palavra de deus diz aí que anjos são espíritos ministradores enviados para serviço agora vocês estão prestes a entrar no lugar no espírito que nunca estiveram então se inclinem ao espírito e sejam rápidos para obedecer foi isso que o espírito santo disse obrigado senhor glória a deus amém amém eu vejo obrigado senhor sim glória a deus aleluia aleluia ele está tentando nos ajustar edificar um fundamento para ministrar sobre ele glória a deus nos preparar para uma manifestação do espírito que nunca vimos antes ou uma manifestação ainda maior eu diria amém então eu disse a jesus quem é o rapaz aí é o seu anjo meu anjo sim o seu anjo jesus disse ele tem uma mensagem para você do deus todo poderoso ah eu sou zeloso pela palavra de deus tenha misericórdia desses cabeças de vento às vezes achamos que somos zelosos pela palavra e não somos eu disse bem eu nunca li na palavra que todos os que são guiados por anjos são filhos de deus a bíblia diz que são os que são guiados pelo espírito além disso o senhor estava falando comigo porque o senhor não me dar uma mensagem do deus todo poderoso na verdade o que ele falou já vinha de deus você acha que jesus ficou com raiva de mim por isso não ele sorriu docilmente ele me disse você nunca leu na minha palavra quando pedro estava na prisão e já haviam decapitado tiago e um anjo veio à noite glória a deus o acordou e o escoltou para fora da prisão não foi ele disse você nunca leu sobre o grande avivamento que aconteceu que felipe promoveu em samaria um anjo do senhor disse a ele desce de jerusalém a gaza ele me disse o anjo não deu a ele direções lhe disse o que fazer eu disse sim ele disse quando paulo naufragou a caminho de roma um naufrágio não havia esperanças de se salvar jogaram toda a mercadoria ao mar de repente paulo ficou em pé no meio deles e disse senhores um anjo repitam um anjo um anjo de deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo esta noite quem esteve com ele um anjo louvado seja deus um anjo de deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo esta noite e ele disse o que o anjo falou o anjo me deu direções o anjo me disse o que fazer o navio se perderia mas se você fizer o que eu disser todas as vidas serão salvas ao que paulo disse pois eu confio em deus que sucederá de modo porque me foi dito amém jesus perguntou não foi um anjo eu disse foi sim e disse certamente foi glória a deus amém no capítulo 10 de atos havia um homem chamado cornélio que era um judeu prosélito ele andava à luz do que ele tinha mas um dia cerca de 3 horas da tarde um anjo apareceu a ele a bíblia diz um anjo o anjo lhe deu direções não lhe disse como ser salvo porque deus incubiu ao homem pregar o evangelho mas ele disse envie homens a jope amém e pergunte numa casa de um simão curtidor e diga para perguntarem por simão de sobrenome pedro e ele dirá o que fazer eu disse ó senhor eu me arrependo eu achei que eu era zeloso pela palavra eu repeti isso várias vezes e jesus disse eles não foram ministrados os anjos não estavam ministrando servindo essas pessoas aleluia e aí eu olhei para aquele anjo e quando ele abriu a boca ele disse eu fui enviado da presença do deus todo poderoso para te dizer veja o nosso ministério tinha começado a crescer e eu estou falando de 1963 e nós tínhamos começado sabe com uma pequena garagem e um cômodo da nossa casa e precisávamos de espaço precisávamos de mais e estávamos considerando sabe construir um prédio de escritórios porque a propriedade onde estávamos era residencial mas houve um resoneamento e agora poderia haver negócios e poderíamos fazer amém tínhamos um lote grande mas durante aquele encontro em Houston um empresário veio até mim e disse irmão Reagan eu represento e disse o nome de outros dois outros empresários então eram três empresários ele disse vem comigo e eu fui com ele e ele me mostrou um conjunto de escritórios ele disse veja nós três concordamos que vamos deixar isto aqui em sua mão se você se mudar e montar o seu quartel general aqui nós alugaremos isso e nós pagaremos vamos pagar todos os equipamentos todos os móveis aqui contrataremos duas secretárias pagaremos o salário delas irmãos eu estava mesmo orando por aquilo eu pensei esta é a resposta irmãos esta é a resposta entendem amém o anjo disse eu fui enviado da presença de Deus para lhe dizer não se associe e mencionou o nome dos três homens pois eles estão com um motivo oculto eles querem seu ministério na mão deles e eu quero que você seja o cabeça eu ainda sou o cabeça alguém diz eu achei que o Kenneth Junior estava tocando ele não faz nada sem pedir permissão a mim amém não faz nada sabe se alguém precisa de um lápis sabe ele vai me perguntar sobre o lápis ora um lápis um lápis e eu estou dizendo qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa de qualquer importância qualquer coisa a respeito ele vai vir até mim vai me perguntar pai o que é que você acha sobre isso até ele ter o selo de aprovação ele não avança amém então você zeloso ou zelosa pela palavra quem quer que seja cabeça de vento apenas feche a sua boca eu eu ainda sou o cabeça aqui e eu quero que você saiba disso aleluia aleluia amém amém foi o que o anjo disse eu fui enviado da presença do Deus todo poderoso amém eu quero que você seja o cabeça aí e ele continuou falando daqui a três meses e meio você terá o necessário para começar você terá o necessário para começar e ele disse você terá tantos milhares de dólares monte seu próprio escritório você será o cabeça bem quando o tempo chegou como ele disse eu tinha 15 dólares a mais do valor que ele falou ele apenas arredondou eu tinha exatamente o valor que ele falou mais 15 dólares abri meu próprio escritório e então outro homem veio sabe naquela época nós tínhamos aquelas fitas a bobina de 7 polegadas e nós gravávamos mensagens nela e aquele homem me disse aquele homem veio ele trabalhava para uma empresa que tinha o melhor equipamento que existia o melhor equipamento se você deixar eu vou reproduzir suas fitas para você eu forneço a bobina forneço as fitas tudo de graça e daí em diante tudo que vendemos será nosso ele ia contratar alguém você entende para reproduzir e duplicar as fitas o anjo disse eu vim da presença do Deus Todo-Poderoso para lhe dizer não se junte a este homem pois ele tem motivos ocultos eu quero que você faça isso glória a Deus fizemos aleluia amém e já produzimos mais de 40 milhões de fitas aleluia a maioria já foi vendida já imprimimos mais de 66 milhões de livros isso aqui nos Estados Unidos não fora apenas aqui muito mais lá fora mas isso foi pela direção do Senhor por ouvir do céu por ver no reino do Espírito por ouvir o que Deus está dizendo pelo ministério dos anjos aleluia 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 glória a Deus glória a Deus louvado seja o nome do Senhor que palavra poderosa talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas meus irmãos e minhas irmãs nos vemos nos próximos vídeos amém